Chester, quer se casar comigo? É claro! Não pode, não pode. E bom galera, é o seguinte, eu queria pedir o apoio de vocês com 30 likes. Se bater 100 likes eu compro o VIP no servidor. E eu não sou rico nem nada, galera. Mas sei lá, se bater 100 likes eu vou comprar o VIP. É bem possível, mano. Por isso que eu falei 100 likes, mano. Porque eu não quero comprar mesmo. Se bater eu vou pedir dinheiro do pau do real. Oi, 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 oi. Sente um like, sente um like, ó. Mano, sente um like e eu compro o VIP no servidor. 100 likes, maior meta do canal. Mano, se bater 101 likes você vai comprar pra mim. E bom galera, me sigam aí na rede social, no Twitter que eu vou estar interagindo com vocês por lá. E eu também vou fazer um plot inteiramente com uma mansão pra colocar os presentes dos inscritos. Tudo lá. Então, se você quer jogar comigo, o servidor tá na descrição. Me ajuda a pegar a tag do YouTube no servidor. Mano, eu quero ter uma skin igual a sua, mano. Na moral. E é o seguinte, galera. Eu vou mostrar pra vocês na minha plot o que eu fiz lá. Eu escravizei muita gente, mano. Sério, escravizei muita gente. E eu tô indo lá. Então, vou fazer um teleporte aqui, ó. Tá vendo? Uou! Eu vim parar aqui. Caraca, gente. Não sei como é que eu fiz isso. Sei lá. Só demorou 3 mil anos no meu teleporte. Pra vocês foi 10 segundos. Seguinte, galera. Mil. Mano, tá vendo esse buraco aqui? Tô. Eu paguei muito escravo por fazer. Galera, eu vou deixar um pedacinho, um pedacinho do que a gente ficou fazendo aqui. Ó, eu deixei gravando. E a galera me xingou porque eu fiquei assim, galera, ó. E elas... Não, bonito. A gente aqui igual escravo e o Paulo lá filmando. E se liga. Aí eu tava conversando com a galera lá, mano. Aí eles furaram mais. Você teve careta? Eu... Tenho não. Então pula aqui, mano. Pula aqui. Faça um monte de pedra aí pra mim, pra minerar aí, velho. Dá barra aqui, Ti. Você quer ser escravo aqui também? Pode ser mesmo. Pode ser mesmo. Então tira a roupa. Não, não. Tô pra falar com a roupa. Desce aqui, desce aqui, desce aqui nesse buraco. Olha aqui. A galera começou a furar aqui tudo. E elas passaram 5, 6 horas furando esse chão aqui. Deu muito trabalho, então... Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Então vou mandar um salve pra todo mundo que acabou esse buraco aqui. É... Vou dar um salve pro Pablo. Me ajudou a acabar aqui. E se vocês querem salve, é só vocês comentarem também. E a mansão dos inscritos eu vou fazer no próximo episódio que dá trabalho. Você quer fazer, mano? Você é builder? Você é construtor? Eu... Eu já fui builder de um servidor, já. Que... 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 Tá, galera. A gente quer fazer uma farm gigante de cacto. E dá trabalho, mano. Dá TP de novo. Galera, ele só tá dando TP porque ele não consegue dar barra pro TK porque tá bugado, ó. Ele quer fazer uma farm de cacto ali. Galera, a gente vai fazer uma farm gigantesca aqui, ó. De cactos. A gente começou assim. E você quer fazer, mano? Isso aqui você quer fazer? Vem cá, amigo. Pode ser, mano. Pode ser. Cadê você? Vem cá, amigo. Só aqui em cima. Vem cá. Tá desorientado? Tô. Então, vem cá. Vem cá. Sei. A gente vai acabar da Bad Rock até... lá no céu. No céu tem pão? Não. É... Tô na camada 31. Camada 31. Nossa, mano. Eu não vou cavar, não, mano. Eu vou. A gente tava assim. Pago 50k pra quem cavar pra mim. A gente tava pagando 50 mil assim. Eu não, né, mano? Tá, galera. Tamo aqui no Spaw. E o Spaw é bonitinho, mano. Pode falar. É bonitinho. E é isso que se dimensionar que eu tô no servidor do Anony, um youtuber da horinha aí, mano. Muito bom. É... Outra coisa. As coisas aqui são difíceis de conseguir demais. Mano, dá barra ao loja aí pra gente mostrar pro pessoal. Galera, a loja tá aqui. É... Mas se liga no preço do cacto. É... Um pack de cacto dá 15 mil. É... Pra comprar dá 40. Mas você imagina 15 mil um pack, tá ligado? Eu tenho 30 aqui, ó. Eu não devia fazer isso, mano. O cara vai me xingar pra caramba. Mas olha aqui. Não, não posso vender aqui. Vendi. Ah, deu só 15. Não. Então, um inventário dá 40 mil. Então vai dar muito dinheiro o cacto. Menos... É o cactão que menos vale. Mas é automático. Então se eu ficar lá off, eu vou ganhando dinheiro. Você manda o café, mano? Não, eu... Só manda aqui assim, ó. Já consegui. Já desgulou. Beleza. Beleza. Você tá perdido aqui, não tá, mano? É o seguinte, galera. Eu vou deixar... Eu tô lá. Oi, 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 oi. Tô na sua plot. Tô na sua plot. Tá. Galera, eu vou deixar esse pelado participar da série. Todos os episódios. Se vocês quiserem, vai ter a participação de todos vocês. Depende de vocês, né? Pode ser aqui. Essa aí, 101 likes. Ó, 101 likes. Você vai pagar pra mim mesmo, mano? Se tiver 101 likes? Não. Mas, se vocês quiserem ver a gente rico, eu vou precisar da apoio de vocês. Entre no servidor. É... Se eu não tiver um, manda no meu Twitter. Então me segue no Twitter, galera. Me segue normalmente no Twitter, se você não seguiu. Cria umas contas pra me seguir no Twitter. Bora chegar a 100 seguidores. Vou pra minha plot lá. Tá. Eu já mostrei basicamente tudo do servidor. A diferença desse servidor, galera, de todos, é que tem uma plot gigante. E eu tenho que cavar tudo, tá ligado? E que vive cheio. Então, por isso que eu tenho que comprar o VIP. Se vocês não bateram sem likes, eu vou continuar um pobre da vida aqui, sem tag, youtuber. Porque vocês não vão deixar o like. Nossa, Mara, eu cansei de falar, mano. Quer falar o que eu falei? Vale, galerinha. Aqui... Não, eu não consigo falar mais. Tá, peraí. Deixa eu arrumar seu cantinho. Peraí. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Hoje, novamente, estamos com o Joãozinho Peladinho do Mplays. E ele vai dar um depoimento do vídeo de hoje. Joãozinho, estamos com vocês diretamente do New York, Paulo. Vai, vai, vai. O que você tem a dizer? E vamos aqui nesse vídeo de hoje. A gente vai fazer um mega... Eu não sei o que a gente vai fazer hoje. Falei o que a gente vai fazer. Pode falar aqui. Não, só a vez de falar. Pode falar. Pode falar. A gente vai fazer aqui um mega negócio aqui que eu não sei, mas tá bom. É isso mesmo. E a gente vai terminar isso hoje, sei lá, até amanhã. Porque talvez seja só o que eu vou fazer, né? Porque eu sou o escravo aqui da vida. Mas é isso aí. Se tem um likes aí pra VIP aí e tal. E é isso aí. Muito bem. Muito bem, galera. Colocamos ele pra falar. Eu tava muito mudo no vídeo. Legal, 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 mano. Então, galera, eu não sei quanto tempo que tem esse vídeo. Se tá 20 minutos, se tá 10 minutos. Ou não, olha o tempo de vídeo. Galera, fala que eu faço por dia, porque eu deixo o vídeo com 10 minutos e 3 segundos. Mas se eu postar vídeo com mais tempo que isso, minha internet fica ruim. E se eu postar com menos... É... Tem graça, mano, o vídeo de 13 minutos, né? Então deixa o like em gostou. Passa no canal do... Como é que é a sua nome? Chester, Chester. Não, é Chester, Chester. Galera, é que o nome dele não é Chester. É que ele falou... Me chama de Chester. Mas tá bom. Eu esqueci do nome artístico dele. Mas é isso, galera. Passa no canal dele. Vai estar aí na descrição. Me siga no Twitter. Um grande abraço a todos. Falou e fui!